Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no nosso canal. Hoje o nosso vídeo vai ser um vlog da nossa mudança. Então, a gente vai contar pra vocês o porquê que a gente tá mudando de Minnesota e tá indo morar agora no Tennessee. Pra quem não sabe, a gente morava em Nova Jessy e mudou pra cá mais ou menos um ano atrás pra Minnesota. Mas a gente só veio morar aqui por conta do visto EB3, que a gente fez esse visto, aplicou pra esse visto, no caso o Arlinson. Então, ele tinha que trabalhar um ano em uma empresa. No mínimo um ano. É, pelo menos um ano. E essa empresa fica aqui em Minnesota, por isso que a gente teve que se mudar pra cá. Então, a gente já veio com a intenção mesmo de quando terminar, a gente mudar. Por quê? Porque aqui é um estado muito frio. Então, teve épocas aqui que fez menos 37 Celsius. Menos 37. É uma coisa de outro mundo. Fora vários perrengues aqui, que no inverno neva muito. A neve é muito bonita quando tá caindo, fica tudo branquinho depois. Mas aí, vem as dificuldades também, né? Pra dirigir. Nosso carro, ele é um sedã, né? Ele não é 4x4. Então, geralmente é aconselhado pra quem mora por aqui ter um 4x4 por conta da neve, né? Que é muita. Eu já fiquei preso na neve aqui uma vez. Tive que chamar o guincho pra me tirar de lá. É bem complicado. Então, a gente já chegou com o pensamento de ficar só esse ano aqui mesmo, porque a gente já sabia. Eu tive amigos que me falaram como é que era aqui. E graças a Deus esse ano já passou, né? E a gente tava procurando por um estado pra morar. A gente não queria voltar lá pra Nova Jersey, que era onde a gente morava, por também alguns fatores. Mas aí a gente encontrou um estado bom, né? Um lugar que tem uma média de salário boa também, um custo de vida razoável também, né? É, não é tão movimentado assim, não é tão grande, tipo Nova York, Nova Jersey. Mas tem uma comunidade brasileira próxima, assim, há uma hora e meia, mais ou menos, onde a gente vai morar. E tem alguns brasileiros, mas nada comparado a onde a gente morava, no caso. Isso mesmo. E aí a gente vai estar mudando hoje pra lá. A gente já ajeitou a maior parte da mudança. E hoje, pé na estrada. Vimos tomar um café aqui pra finalizar. É, finalizar e pé na estrada. 16 horas daqui pro Tennessee, que é pra onde a gente tá indo, né? Uma cidadezinha que chama Hickson, que fica um chatanuga, não é? É, do lado de um chatanuga. E é isso aí. A gente vai filmar tudo. Vai mostrar pra vocês aí a nossa mudança. Então vamos começar, então. É isso aí. Vamos lá, então, né? Vamos lá, então. Preparada? Ela tá bem ansiosa, né? Eu já não tanto. Não mais, porque a gente alugou a casa pela internet, a gente nunca foi lá, só fez pesquisas pela internet. A gente fez um tour virtual pela casa. A gente sabe como é a casa, bem, mas foi virtual, né? A gente quer ver ela mesmo, assim. É, os nossos amigos foram lá, porque tem uma família também que tá se mudando pra lá, que são os nossos vizinhos. Isso. E eles falaram pra gente como que é lá, né? É, eles amaram a cidade, né? E a gente confia neles. Falaram muito bem, então. A gente confia na palavra deles, isso é o que é bom, então é bom. Mas a gente quer ver com os nossos próprios olhos, né? É mesmo, e também a gente já fechou o contrato de um ano de aluguel, então... É, e assim que a gente chegar lá, a gente já vai mostrar tudo, vai começar a fazer vídeo lá também, né? Ela tem muita coisa, muito mais do que aqui. É. E é isso aí. Eu sou muito agradecido a sua cidade aqui, que acolheu a gente bem, né? As pessoas aqui são muito educadas, extremamente, né? As pessoas aqui são muito educadas, muito simpáticas. Isso, tem muita paciência também. Tem paciência demais, é. É porque aqui nada é corrido, né? Não, não é. O passo aqui é mais desacelerado. As coisas nas pressas, igual o Nova Jazz. Nova Jazz é um negócio... As pessoas... Eu fiz amigos aqui também, né? O pessoal da empresa que eu trabalhava também. Estou deixando amigos aqui. Mas é hora de dizer adeus, né? Então a gente vai... Tá iniciando um novo capítulo da nossa vida lá no Tennessee, né? Que começa hoje, então. Que começou hoje. Amanhã a gente chega no Tennessee, né? É isso aí. Porque é muito longe. A gente tá terminando as coisas da mudança. Poder chegar em casa agora. Eu vou mostrar pra vocês que já estamos finalizando tudo. Então vamos começar esse vlog, né? Vamos lá. 3, 2, 1... Vai! Gente, então. A gente conseguiu terminar agora. Não sei se vai dar... Vai estar dando eco aí. Mas a gente tinha que ter terminado um pouco antes. Porque a gente quer chegar lá amanhã de manhã. Agora a gente já tirou tudo do apartamento. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Pra vocês conhecerem o apartamento que a gente morava, né? Aqui é o closet. Que aí já fica com a máquina de lavar e secar. E aqui o quarto. Eu comecei já do lado de dentro. Quarto. Aqui a sala. Aqui tem um deck. A sala. E aqui a cozinha já. Aqui já tá meus nenéns. Já deixamos tudo limpinho. Ele veio assim o apartamento. Olha só. Aqui a porta da entrada. Aqui tem mais um closet. E aqui o banheiro. Deixa eu ligar aqui pra vocês. E aqui o banheiro. Era esse nosso apartamento. Agora a gente vai só descer os gatos. E... Vamos deixar a chave aqui mesmo, na gaveta. Depois eles pegam. E agora tem chão. 17 horas, né filha? De viagem até o Tennessee. Acabamos de sair de casa agora. Olha a situação desse carro. Luna! Tá lotado. O Arlisson tá terminando de encher aqui o carro. A gente pediu uma pizza aqui. E... Quando a gente fizer a nossa próxima parada, aí eu gravo aqui pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos rir? Uhum. Primeira parada depois de 5 horas dirigindo. O Arlisson, né? No caso. Ele agora entrou ali. Já abasteceu o carro. Agora ele foi ali no banheiro. E vamos ficar um tempinho descansando. A Luna já tinha chorado um pouquinho. Mas acalmou, né filha? E ainda faltam mais 11 horas e um pouquinho aí de estrada. Terceira parada agora. Depois de quase 6 horas, eu acho, dirigindo. Agora faltam 6 horas pra chegar lá. A gente vai ficar parada aqui um tempinho. Descansar. Abasteceu o carro de novo. A gente já foi no banheiro. A Luna dormiu... Era 11 e meia? 11 e meia. E acordou agora. Agora são 4 e 40, mais ou menos, da manhã. Aí ela acordou. Vou dar uma madeira pra ela. A gente vai descansar aqui um pouquinho pra poder continuar. Tá marcando aqui que a gente vai chegar lá mais ou menos umas... Tava marcando, né? 11 e pouquinho da manhã. Então eu acho que a gente vai chegar mais ou menos meio dia e pouquinho, talvez. Lá. Lá também o horário é diferente, lá de Minnesota. É uma hora a mais, então fica com a diferença só de uma hora pro Brasil. E na próxima parada, eu vou atualizando aqui como que tá de novo. E vamos descansar. É, vamos lá. Vamos descansar agora. Aqui é o posto onde a gente tá parado. Tem muitos caminhões ali, ó. É uma parada deles. Aí tem só esse carro aqui do lado da gente, mas também não tem ninguém dentro. Essa lojinha de conveniência é 24 horas. É, tem de tudo aí, né? O que você precisar pra viagem, na estrada. De comida também, vende aí. É. E a gasolina tá bem cara aqui. Lá em Iowa, eu encontrei gasolina de 3 e... Era 3 dólares ou alguma coisa? 39, eu acho. Tava 3... Não, tava 40 centavos. 3 e 9, não? 3 e 9, mais ou menos. E aqui dá 3,60. O galão, que é 3 litros e 700 ml, né? Aqui já tá 3,60. Aqui tá mais caro. Aqui a gente tá em Illinois agora. É. Illinois, onde fica Chicago, né? E Chicago é umas 4 horas aqui, né? Você olhou naquela hora? É. É, Chicago fica umas 4 horas aqui. Então, é um estado maior, é um estado mais populoso. Então, tende a ser mais caro mesmo a gasolina. É, mais caro. E tem um McDonald's bem aqui do lado aqui. Isso dá uma fome. Tô pertinho. Mas a gente tá com uns lanchinhos aqui no bolsa. É, a gente trouxe umas 4 horas e snacks. Vamos lá descansar um pouquinho. Chegamos no Tennessee. Agora são 8 e 12 da manhã. Ainda faltam 3 horas e 10 minutos. Mas, tá mais perto que longe. A Luna ainda tá dormindo. Então, a gente tá aproveitando pra ir o máximo possível. Porque aí, quando ela acordar, ela... A gente vai ter que trocar, vai ter que comer alguma coisa também, dar uma paradinha. Porque ela vai começar a chorar com certeza, porque tá muito tempo no carro. Finalmente chegamos, gente. A gente já tomou banho. Agora a gente vai sair pra comprar algumas coisas, uma almarte pra aqui de casa, né? Que a gente não trouxe alguns utensílios mesmo de casa. Da outra casa, quer dizer. Então, a gente vai lá agora. Vai comer alguma coisa também. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Nossa viagem foi super cansativa. Deu pra gente dormir um pouquinho agora. Mas, a gente ainda tá muito cansado. E, depois eu vou gravar pra vocês aqui a cidade. A casa, pra vocês conhecerem a nossa nova casa. Ela é muito grande comparada a outra, né? Ela é maior que a gente já morou. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe todo mundo. E, muito obrigada por terem assistido até aqui.